Tem que ir pra cadeia e cumprir prisão. Nos Estados Unidos tem menor de 14 anos que já pegou prisão perpétua. E o senhor acabou, matou, assassinou, roubou, cometeu ladrocínio, tem que ir pra cadeia. E passar o resto a ignorar. Ninguém respeita lei branca. As pessoas respeitam a lei que se cumpre. E lei dura. Então é o seguinte, gente, eu tô revoltado mesmo. Eu tô revoltado. Porque eu vejo um monte de trabalhador na rua aí, nos sinais, vendendo coisas. E os nossos políticos não defendem esse tipo de gente. Não depende. Não depende. Você só vê, tem muita gente de trabalhador, tem muito cidadão de bem trabalhando, vendendo coisas de sinal, vendendo água mineral, vendendo refrigerante de sinal pra poder tratar da família. Essas pessoas têm que ser bem tratadas. E tão vagabundo. A gente não vê o direito humano, os direitos humanos, e no sinal, pra ver que o cara tá vendendo e tá precisando de alguma coisa. A gente não vê os direitos humanos, e na cara do trabalhador. A gente não vê os direitos humanos, e na porta do SUS, pra ver o que que tá acontecendo lá com aqueles velhos, com aquelas pessoas que tão com deficiências, deficiência física, deficiência mental, deficiência geral. Mas na casa de vagabundo, esses direitos humanos são dia e noite. Vagabundo tem que morrer. Entendeu? Esses desgraçados tem que ir pra cadeia, ou então morrer. A gente tem que tratar, a gente tem que tratar bem os trabalhadores desse país que não tem valor. Os professores, os policiais militares, os policiais civis, os garis, as pessoas que estão na rua trabalhando pra defender a população de bem. Esses tem que ter valor. Agora, vagabundo? Estrupador, assassino? Essas pessoas cometem o que que pagadeia. Então, vai ver, muita gente vem criticar, porque você fala do Jair Bolsonaro. Eu não falo. Eu falo do que eu tô vendo, gente. Eu tô na rua. Eu tô na rua dia e noite. Eu tenho show no Brasil inteiro, em cidades ricas, em cidades pobres, em lugar que tem população carente, e a gente vê somente a população tomando no cu. A população de bem. E plantio sendo dependido dia e noite. Olha, gente. Essas pesquisas eleitorais fachutas, esse hipócrita, isso é tudo mentiroso, tá? Não acredita nisso, não, tá? Não acredita nessas coisas, não. Se você tem um candidato e você acredita nele, vota nele. Não fique acreditando em pesquisa, porque a pesquisa aponta o que eles querem. Então, meus fãs, pessoas que me acompanham, gostam de mim. Olha, isso é igual pastor de igreja, né? A gente vai pra igreja aí, tem um monte de pastor vagabundo que fica usando a palavra de Deus em causa própria. E eu sou da gravação. Mulho, eu sou da gravação. Eu sou da gravação. Eu sou?